E aí, como tá? Quanto falta, Delphi? Dez segundos a menos que a última vez que me perguntou, Pedro. Tá bom, tá bom. Desculpa, é que eu tô ansioso. Eu também tô ansiosa. Por favor, não fala mais. Tá ok, tá ok. Prometo que não incomodo mais. Não posso mais tentar senhas, Ambar. Vai travar. Esquece o telefone do Ramiro, não me interessa. Acabei de escutar a Delphi falando com a Ian e a Ian no vestiário e estão prestes a postar o vídeo. Que? É, estão terminando de editar agora. Não, Ambar, nós temos que evitar isso já. Não podemos deixar os Jamalusers voltarem. Não vão voltar, Emilia. Eu tenho um plano, que ao contrário do seu, vai funcionar muito bem. Então vamos, se apressa. Ai, terminei! Boa! Boa! Boa, Delphi! Você editou em tempo recorde. Temos que avisar os garotos. Vamos! Não! O quê? Preciso ir ao banheiro. Agora? Ai, é! Sabe quanto tempo faz que eu tô aqui editando? Não aguento mais. Por favor, toma conta do meu computador. Quando eu voltar, posto o vídeo na página do Rower. Não, tá bom. Vai, Raul, que do Deus. Por favor, me espera! Vai, vai, vai! Alô? Já trouxeram o pedido? Sim. Sim, 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 eu tô indo. Vem cá, essa é a nossa oportunidade. Vai até a porta e vê se não tem ninguém. Mas se apressa. Tá. Pronto. Coitados dos garotos do Rower, eles perderam mais uma vez. Como sempre, né? Vamos.